Buenas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já comecei o vídeo mostrando direto a lavoura pra vocês, né? Porque com esses dias de chuva aí, só eu gravando e você só olhando pra minha cara, agora consegui vir pra lavoura, apesar de estar meio chuviscando ainda. E aproveitei pra fazer esse vídeo e mostrar pra vocês um pouco da nossa lavoura de milho. A gente tava dando uma investigada aqui, pessoal, olha só. Se vocês vão conseguir perceber, olha como ficaram alguns tiros. Olha só, aqui tá escuro, ó. Pera aí, aqui fica mais fácil. Aqui tá escuro, aqui tá mais claro. Aqui tá escuro, ó. E daí claro de novo e escuro de novo, ó. Vocês estão vendo? Nós estamos dando uma olhada, acho que ficou meio largo a faixa do avião, né? E deu uma... deu uma... Enfim, a largura acho que não ficou 100%, né? Mas... Enfim, aí nós... Vim dar uma olhada, ver como é que tava isso aí. Já aproveitei pra dar uma olhada no milho, mostrar pra vocês, ó. Esse milho tá sofrendo, né, pessoal? É muita chuva, olha só. O chão é um barral tremendo e... Pouca luminosidade. Esse milho tá se desenvolvendo praticamente... É... Praticamente... Sobre períodos nublados, né? E o milho é uma planta que precisa de sol. Ele gosta de sol, ele é uma planta de calor, né? Então... Parte boa é que temos bastante água, né? Mas a parte ruim é que essa água acaba sendo demais. Pode ter uma parte bem escura. Acaba sendo demais, né? E bastante nublado. Então, até pra essa cultura, pessoal, tá difícil, né? Até pra esses detalhes. Mas a gente não pode se queixar. Enfim, questão de cigarrinha, pessoal. A gente fez uma aplicação com um produto biológico, né? Aquela vez, conforme eu tinha comentado aqui com vocês. Daí depois fizemos uma aplicação com o químico. Aí como começou com essas chuvaradas e tudo mais, a gente parou. Porque a cigarrinha sumiu. E de fato ela sumiu mesmo, pessoal, tá? É muita chuva. Então não dá tempo, né? Ainda bem. Pelo menos pra isso aí a gente tá... A gente tá ganhando dela, né? E... Manejo. Fungicida aqui não fizemos nada, né? A princípio no milho não vamos fazer assim, não. Milho a gente tem que levar ele. O nosso custo ele já é alto, né? Mas esse aqui é o cenário da nossa lavoura. E eu só queria mostrar pra vocês. Pra vocês verem, ó. Agora dá pra ver bem lá como é que tá manchado. Como é que tá marcado. Mas, enfim. Tá aí. Vamos torcer pra que tudo dê certo. Pra que esse tempo se alinhe. Tá bom, né, meu povo? Então esse vídeo foi só pra mostrar o milho pra vocês. Não tinha conseguido mostrar. Outro detalhe, pessoal. Vento e pedra que deu, ó. Olha como é que ficou as folhas, ó. Ajudou bastante. Nem tinha mostrado pra vocês, olha só. O vento rasgou bastante folha. Olha aqui, ó. Olha só. Rasgou. A pedra ajudou bastante. Teve uns eventos de pedra aí. Ultimamente, todas as chuvas tá dando pedra. Coisa fora de sério, né? Mas. Enfim. Esse é o cenário. Mas vamos torcer pra que tudo dê certo. Não vamos... Oi? Não vamos se assustar. Muito mais do que nós já estamos, né? Aí agora... Aqui tem umas curvas de nível, né, pessoal? Começa a juntar água. Esse solo tá tudo muito saturado, né? E o milho com certeza vai sentir. Porque onde tem bastante água, a gente já nota esse solo saturado. Já não tem oxigênio. Né? E sem oxigênio a planta do milho sente, né? Por isso que quando o pessoal faz rotação, por exemplo, com milho em várzea, tem que ser em sistema de camaleão. Ou bem drenado e tal. Porque assim como a soja, né? O milho precisa de... Ele não tem aerênque, mas ele precisa respirar de alguma forma. E é pelo solo. É pelo... Via raiz. A raiz precisa ter oxigênio. Onde tá saturado assim, não rola. Tá, pessoal? Mas era isso aí. Só queria mostrar isso aí pra vocês. Compartilhar um pouco. De como é que tá o nosso cenário do milho. Fiz esse vídeo assim meio... Meio na corrida. Porque na real tá chovendo. Tá ruim de gravar. Mas eu queria gravar e não queria deixar você sem vídeo. Então, tá aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos que vamos. Valeu, obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.